O FURB Idiomas vai realizar um teste de proficiência na língua portuguesa no próximo dia 24. Para falar sobre o assunto, eu entrevisto a professora Marta Helena, ela que trabalha no FURB Idiomas. Professora, assim como tem o teste de proficiência na língua inglesa, também tem um teste de proficiência na língua portuguesa, né? Para que serve esse teste? Bom, esse teste, como você bem disse, é muito parecido com o teste em língua estrangeira. Ele beneficia os nossos imigrantes, né? Por exemplo, hoje a Polícia Federal exige esse teste para efeito de imigração. Também é um teste que pode avaliar os interessados, candidatos a empregos, né? Então, as empresas, elas exigem uma certa compreensão na língua portuguesa, nas quatro habilidades, que é escrever, falar, ler e ouvir. E também para uma questão acadêmica, né? Então, pela primeira vez, a FURB oferece esse teste. Além do teste, também tem um curso para os estrangeiros em língua portuguesa, né? Como é que funciona isso? Sim, o FURB Idiomas já tem uma longa tradição com aulas de português como língua estrangeira. Isso já há mais de 10 anos, nós oferecemos este curso. Tanto para os nossos acadêmicos, que vêm de outros países, né? Com os intercâmbios que a FURB tem, também a comunidade externa. Então, é muito interessante. Eu já tive aqui a oportunidade de ensinar português para pessoas da Índia, do Canadá, dos Estados Unidos, da Suécia, que é o nosso grande nicho, que são os acadêmicos, né? Que vêm no nosso programa aqui da FURB, da Alemanha. Pessoas que hoje trabalham em multinacionais, que procuram a nossa universidade. Nós tivemos casos de uma empresa muito importante japonesa, com sede em São Paulo, que mandou para cá três dos seus funcionários, altos funcionários, para terem aula de língua portuguesa conosco. Isso é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho e é um trabalho que tem grande repercussão. Então, para falar agora sobre o teste novamente, então, quem se interessou? Tem algum amigo estrangeiro que está aqui no Brasil, está aqui na região de Blumenau? Como é que faz para participar, se inscrever no teste? Bom, o teste, ele ocorrerá, ele dá-se-á no dia 24 de abril. E todas as informações pertinentes ao teste, ao exame, elas estão no site da FURB, www.furb.br.idiomas. Ali está tudo certinho, é só olhar e ler com calma. E também, se ocorrer alguma dúvida, entrar em contato conosco aqui no FURB Idiomas. O telefone é 3321-0364. Obrigado, professora, pela entrevista. Lembrando, então, mais uma vez, se você tiver algum amigo estrangeiro, que esteja na região de Blumenau, que queira fazer esse teste, entra no site www.furb.br.idiomas e lá tem todas as informações necessárias. Giorgio Guedin, para o FURB Notícias.